Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2023 para o primeiro semestre da FATEC. Eu vou fazer agora a questão número 26. A questão diz assim, o carro de um motorista de aplicativo durante uma corrida entre as cidades de Barueri e Guarulhos, após completar 25% do trajeto, quebrou. Ao acionar o seguro, foi informado que o guincho mais próximo estava a 14,5 km de distância dele, em um posto de atendimento que ficava exatamente na metade da distância entre as duas cidades. Logo, é correto afirmar que a distância entre as cidades de Barueri e Guarulhos em quilômetros é... Então, a gente tem lá a distância entre as duas cidades. Beleza? E aí, o que vai acontecer? Ele falou que, quando ele saiu de Barueri em sentido Guarulhos, ao percorrer uma distância de 25% da distância total, ele quebrou. Beleza? Beleza? Então, o que a gente sabe? Que toda essa distância aqui tem os restantes 75%. E aí, o problema disse o seguinte, que o carro mais próximo estava a 14,5 km de distância dele, em um posto que ficava exatamente na metade da distância entre as duas cidades. Então, eu penso o seguinte, se esse aqui é a metade, esse pedaço aqui seria os outros 50%, e esses 14,5 seria 25%. Então, veja bem, se eu pegar e os 14,5 e multiplicar por 4, ou seja, 25 mais 25 mais 25 mais 25, eu vou ter 58 km. 58 km é a letra D. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Agora, eu vou contribuir para lá no botão. E aí, e aí, e aí?